Música Na sessão plenária desta quarta-feira foi votado o projeto de lei que cria um sistema estadual de prevenção e combate a incêndios florestais articulado ao Sistema Nacional de Prevenção e Combate a esses incêndios para que o Estado enfrente os efeitos das mudanças climáticas relacionadas ao aumento das queimadas em florestas. Entre os objetivos do sistema está a eliminação dos focos de incêndio, redução das emissões de gases de efeito estufa, proteção de áreas com vegetação nativa e conscientização da sociedade sobre os riscos do manuseio inadequado do fogo. A proposta do deputado Carlos Mink prevê ainda que o sistema seja articulado com diversos órgãos como Corpo de Bombeiros, Polícia Ambiental Militar, IBAMA e INEA para ajudar na detecção, prevenção e combate aos incêndios florestais. A proposta foi aprovada e retorna para a redação final. O Rio de Janeiro não tem cultura de prevenção e não tinha um sistema integrado de combate ao incêndio florestal e sobretudo de prevenção. Não basta na hora sair correndo. Tem que ter todo um trabalho com os agricultores para não usar o fogo e esse é um dos pontos do projeto. Bombeiro não conversava com INEA, não conversava com IBAMA. Nós temos centenas e centenas de brigadistas, voluntários, geralmente ex-bombeiros, ex-militares, conhecem os morros, combate, mas eles não têm apoio nem para equipamento para eles não se ferirem. O projeto é do ano passado, tem um ano e meio, quase dois anos, mas a gente só conseguiu fazer ele andar mais rápido depois que o fogo comeu as matas e a biodiversidade nossa. Isso significa respirar fumaça e ferrar com a nossa saúde, acabar com pássaros e com a fauna e pior, sem árvore vai ter mais deslizamento na encosta e menos água para a agricultura produzir alimento. Deputados analisaram proposta para que drogas apreendidas em operações policiais sejam destruídas. A medida vale para qualquer tipo de droga e o descarte deve ser feito após perícia com laudo que comprove a ilicitude. Com a comprovação, o delegado de polícia responsável pela investigação deve providenciar em até 30 dias a imediata inutilização do material, tendo a presença de dois peritos criminais e dois policiais como testemunha. O momento da destruição precisa ser registrado com imagens e incluído nos arquivos da investigação. A proposta do deputado Jorge Felipe Neto recebeu quatro emendas e retorna para a análise das comissões. A polícia civil não sabia exatamente como atuar junto ao judiciário ou por meios próprios para destruir as drogas apreendidas. Então a gente tinha quatro galpões lotados de material apreendido, de drogas, que nunca vão ser utilizadas de nenhuma outra forma que senão a destruição. Então isso era um custo de policiais e de recurso público muito grande. A gente está regulando agora a lei para adequar a lei estadual, a destruição das drogas apreendidas pela polícia civil e pela polícia militar, a nova lei de drogas que foi alterada em 2019. Dizendo que os delegados podem fazer isso, desde que haja laudo, desde que haja uma guarda de uma pequena quantidade, uma pequena fração para se apresentar em juízo, mas de modo que a gente não precise ficar guardando tanto tempo esse material. Porque esse material eventualmente pode ser desviado, é um custo para o poder público e não faz o menor sentido ficar guardando isso por tempo indefinido até que um juiz pense em determinar essa destruição. Pode ser criado no Estado o programa Alerta de Saída, para que a Secretaria de Administração Penitenciária informe no Diário Oficial e em sites oficiais informações dos detentos que forem beneficiados com saídas temporárias especiais ou indulto natalino. Além dos dados pessoais com foto, devem ser informados o tipo de crime, o período da pena e o local onde ela é cumprida. Também deve ser divulgado um relatório com os critérios que permitiram a concessão do benefício. De acordo com o autor da proposta, deputado Felipe Soares, o objetivo é proporcionar maior transparência no processo de liberação dos presos. Segundo o levantamento da Secretaria Estadual de Administração Penitenciária, 42% dos contemplados com a saídinha de Natal pela Justiça não retornaram ao sistema penitenciário do Rio até 30 de dezembro. O projeto recebeu três emendas e retorna para a análise das comissões.